Temos uma tradição e temos uma liberdade. Nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a alegriação das drogas, nós defendemos a família, a propriedade privada, a liberdade do armamento. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. É com esse espírito que ao longo de 28 anos lutei dentro do parlamento e há três anos à frente do Executivo Federal. Algumas pessoas importantes me acompanham nessa viagem, como o presidente da Câmara, Arthur Lira. Duas parlamentares, alguns ministros que me acompanham. Isso é muito bom. Essa experiência de fora do Brasil é muito bem-vinda. Ontem estive com o presidente Joe Biden, é o presidente dos Estados Unidos. Tive um excelente relacionamento com o Trump no passado. Mas as políticas são e têm que ser duradouras. O povo sempre decide em eleições limpas, confiáveis e transparentes. É o que eu quero dizer.